Música Empresários dos Distritos Industriais de Bauru vão apresentar as suas demandas à Secretaria de Desenvolvimento, Turismo e Renda, a CDCOM, durante encontro agendado para esta quarta-feira, às 9 da manhã, no SESTE-Senate. Durante a reunião, os empresários vão ter a oportunidade de incluir os seus pedidos nas ações previstas no plano de trabalho do governo municipal para o desenvolvimento das indústrias e a geração de emprego e renda. Na pauta do encontro, também está a apresentação dos projetos desenvolvidos pela Secretaria na região no ano de 2018. Além dos diretores da Secretaria e dos empresários, o prefeito Clodoaldo Gazeta também vai participar do evento. O encontro conta com o apoio do Senai São Paulo, Ciesp Bauru, Abigraf Bauru e SESTE-Senate. Os interessados devem confirmar a presença através do e-mail desenvolvimento.bauru.sp.gov.br ou pelos telefones 14-3227-7819 ou 14-3232-1392. Lilian Graziella para o Segunda Digital Day. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri